Música Música L'amour n'a pas d'âge L'amour n'a pas de rassosia L'amour n'a pas de tribu On s'aime un point, c'est tout Le cœur, oui le cœur Le cœur a ses raisons que la raison ignante Le vent d'entier ne vit que d'amour Bonjour chérie, bien dormi ? Absolument, surtout que tu n'as pas arrêté de me toucher toute la nuit Tu ne dois en aucun cas céder à la tentation Monseigneur, je suis conscient de la présence de très belles filles dans cette communauté Mais vous pouvez compter sur moi Au lieu de me dire qui c'est Il m'envoie balader Tu le sauras le moment venu ma reine Comme si la future reine A les cornes sur la tête Ok, c'était juste pour te faire sourire Oh merci mon roi de toujours penser à moi J'ai toujours pensé à toi ma reine C'est justement pour ça que je t'ai fait venir Pour t'annoncer que je veux prendre une nouvelle Femme Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Femme ta gueule mon pion Tu as désobéi à nos autres Et je n'ai pas obéi à quoi La fête de rien n'est pas de manière de ne plus aller chez moi Nous ne sommes pas tes amis Par conséquent tu ne dois pas sourire avec nous Arrête ! Tu taches que tu es devenu plus de sombra C'est une note, ne viens pas ! Mon fils Oui papa, tu t'entends toujours à me suivre au champ Mais papa, pourquoi est-ce que je ne devrais plus venir au champ ? Aujourd'hui tu as pris une grande responsabilité Je crois qu'actuellement tu devais être en train de t'occuper de ton mariage Tu ne dois pas oublier que papa, toi-même tu m'as enseigné les valeurs d'un responsable Oh mon fils, tu es un homme, un vrai homme Si j'étais en bas, je te féliciterais Aïe papa ! Tu as fait une chute libre là Bon, je me range Hakim Fous-moi le camp Apprends à me parler à voix basse lorsque tu veux m'adresser la parole Laisse-moi tes histoires de morale que tu fais tous les jours là C'est à cause de toi ce nul tu n'as pas été fouché en l'air Je te rappelle que je t'ai sauvé la vie hein Tu m'as sauvé la vie en quoi faisant ? En laissant un gars ça me tourner au bras ? Si je n'avais pas fait ça Il t'aurait tué J'ai mal au bras à cause de toi et c'est ta faute Si tu étais à ma place, tu devais faire quoi ? Dégage dis donc, tu me déçois Toi aussi tu me déçois Tu ne veux rien Toi que tu ne veux rien Tu vois Eu quero dizer alguma coisa, papá! A seco! A seco! A seco! A seco! Anani? Bonjour Monseigneur. Bonjour Anani. Anani? Oui Majesté. Pourquoi tu t'effraies? Je te fais peur? Non Majesté. Merci. Anani, est-ce que nous pouvons discuter? Volontiers. Merci. Comment te sens-tu dans ton nouveau travail? Oui Majesté. Ok. Je voudrais que tu te sentes très bien dans ton nouveau travail, comme chez toi. Et surtout ne reçois d'ordre de personne que de moi. Ok? D'accord. Je suis content d'avoir discuté avec toi. Et surtout, mets en pratique les instructions données par mon serviteur. Ok? D'accord Monseigneur. D'accord Monseigneur. Merci. Merci. Taya Oh! 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 Qu'est-ce qu'il se passe? Ne me dis pas si c'est mon mari Taya! Taya Oh! Taya Oh! Taya Oh! Nós temos o tempo de traçar seu filho. Onde está meu filho? Ele está dentro da casa. O que aconteceu? Meu marido está na terra de seus próprios pieds. Pôr no chão. Não me diga que isso é Tayane. Não me diga que isso é Tayane. S'il te plair, diga-me o que aconteceu. O que aconteceu? Perdão, diga-me. Perdão, diga-me. De seus próprios pieds. Não me diga que isso é Tayane. Cheve-me. Cille! Você tá bom ? Não me serve? Estou me deixando aí? Não! Não, não! O que você faz aqui? Eu não quero te ver, você não entendeu? Chéri, deixa-me te explicar. Vai-te, Jeano. Meu filho, deixa-me te explicar. Maman, não há nada a dizer! Permets-me de te explicar, tudo pode ser arrangido. Maman, você pode nos deixar uma segunda? Sim, como você quiser. Surtout, não desculpas. Sim, não desculpas. Explique-toi. Vamos, eu te escute. Chéri, assiede-toi e calme-toi. Me calmer? Você me pergunta de me calmer? Ei, Jeano, tu te fous de moi ou quoi? Rihanna, j'ai viajado porque minha filha estava fachada. Affaire imbécil! Então você viajou apenas porque minha filha estava fachada? Putain de merda! Não, não desculpas. Tu t'entends falar lá, Jeano? E eu tudo isso? D'accord, tu as completamente raison, chéri. Tu as parfaitement raison. Eu não vou te jogar por causa de você. Eu não vou te jogar por causa da minha filha. É isso aí, eu não vou te jogar por causa da minha filha. Eu não vou te jogar por causa da minha filha. Eu vou te causar com você por um minuto. Me causar com você? Sim, por favor. Você queria me causar com você? Eu venia com você. Você veio fazer o que? Me voar. Ok, me voici. Olha-me bem. Sim, eu te amo. Você é o melhor do nosso país. Eu te amo, por favor. Por favor, Silvia. Por favor? Eu não sei nem o que significa amar. Por favor, deixa-me me commissionar. Eu não soube, Silvia. Deixa-me! Deixa-me! Para fazer o amor toda, zus. Oh Santos! Para você poder是我. Então sei a vontade de te mentir dos anos e a vagy, mas bebi. Não porque ele tem um pouco de moyens, mas ele não é o único que há de moyens nessa vida. Mãe Mado, arrête. Sim, sim, é verdade. Olha, tu és bella, jolie. Tu não podes ser como um ver de terra perto desse jeanot. Mãe, nós arrangamos as coisas. Mas... Eu estou sempre em colher contra ele. Mãe Mado, isso vai acontecer. Isso vai acontecer, minha filha. Fai-te bella. Sors, prend de l'air. Tu encontrarás tantos e tantos homens que te rende heureuse. Olá, minha filha. Olá, mamãe Adia. O que aconteceu? Silvia, por que você trouxe o seu alimento? Mãe Adia, não é eu. Quem não é você? Porque eu te vejo só aqui. Ele foi. Ele é o nome indéfinido. Ele é quem? Eu falo de Sabro. É isso. É esse delinquente do quartier. Esse delinquente do Sabro. E o que ele te queria? Ele disse que ele queria causar comigo. E? Você fez entender como eu me commissioni. Ele tirou a mão de mim. Ele tirou a mão de 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 mão. Ele foi ver com o seu alimento. Sim, minha filha. Não tem problema. Entra para casa. Entra para casa. Ok, mamãe Adia. Mais sim. Silvia? Silvia, o que é isso? Mãe, o que é isso? Não é o bom sangue! É Sabro. Não me diga que você tivesse enfrentado a esse delinquente do grande caminho. É ele que começou. O que é isso? Você começou a versá-la no tue? Não, mamãe. Ele dizia que ele queria que eu causar com ele. Quasei com ele? Ele é malade na sua tête. Mãe, o que é isso? Isso cria de partout desde lá. Silvia? É você que faz morrer, mamãe? Você é consciente de seu estado? Eu marchei tranquillamente. Eu encontrei Sabro. Ele disse que ele queria que eu causar com ele. Ele disse que ele queria que eu causar com ele. E ele disse que ele queria que eu causar com ele. E ele disse que ele queria que ele deixasse. Sabro? Sabro é atacar minha soã. Eu vou me preocupar de esse sabro. Mãe. Eu vou me preocupar desse sabro. Laisse-me uma minuita. O que você vai me levar? O que você vai? O que você quer que eu te levine? Eu não sei. Eu sei. O supermaché. Tu és sempre fâchée contra mim, é isso? Mas diga algo, querida. Me leva ao snack, depois ao nosso hotel preferido. Des désirs, sem des ordres. Música 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 Sabro 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 Arrête-toi Quand je te parle tu ne suis pas Mon ami, quand deux hommes se parlent ils se regardent en face Mon ami, nous ne sommes pas ici à l'école Regarde-moi ça, qui t'a parlé d'école ici ? Nos aïeux ou nos parents qui se respectent, qui vivent dans la monde et dans la paix Ils ont été à l'école Nous ne sommes pas là à l'époque Mon ami, il faut savoir tes techniques quand je te parle Ne crois pas que tu es ma petite seule ici Mon ami, ne me touche plus Si tu as fait quoi ? Tu as fait... Ca c'est un dernier avétissement N'essaie plus un jour, dans ta vie, même dans tes rêves De mettre tes brindilles que tu appelles Mungla sur ma soeur Aux membres de ma famille Tu as suivi non ? Tu as suivi ? C'est que tu vas voir une autre phase de Samen Je peux venir Bon Aux membres de ma famille Tu as suivi Mais mes parents Qu'elles veulent manger Você tem alguma coisa a dizer? Vai-se. Por favor, majesté. Eu não entendi por que você me intimou l'ordre de se rejeitar aqui. Ah, eu ia em vir. Se eu te fazer vir aqui, é para te falar da flamme que está em iluminando todo o rolo. Como é uma flamme? Eu não consigo ver nada. Você não pode ver, minha bela. Ele tem que Deus e eu para ver essa flamme que está em todo consumando em seu passage. Se você quiser, majesté. Não esquece de falar com uma servante que não conhece nada de fables e de parabolas. Não são parabolas nem de mites. Deus criou o mundo em iluminando os benefícios e dizendo a homem, domine sobre tudo. Majesté, eu não entendi. Foi para te dizer que é a realidade. que você foi escolhida por o reino de Deus do reino para ser a nova reina. Mãe, manda a álbum do reino de Deus do reino. A sábado, amare. Mãe, manda a mandata. Nao, manda a mandata. Mãe, manda a mandata. Mãe, manda a mandata. Mãe, mandata. Não era tudo, Jad. Isso faz mal. Eu falo. Você não deveria engajar a bagagem com esse abruti de Samen. Esse abruti, como você está lendo. É um duu. Ele tem que me cair. A razão de mais. Para evitar Samen, só o teu corpo. Porque eu te conheço. Então, você queria que eu esteja sem me defender, como um filho? Você não precisa de repostar quando ele te dá um golpe de pão. Seja tranquila como eu. Eposada. O que há? Vamos lá. 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 Não, mas eu posso me tromper. Mas não esqueça que minha aparência não é uma trompa. É verdadeiro. Não, não me preocupe. Eu me porto como um char. Mas é bom de lhe ouvir, mas é rassurante. Dei, dei? Dei, dei? Dei, dei. Dei, dei. Dei, dei. Dei, dei. 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 Vamos lá, voulu sim, olha-la. Vamos lá. Então, eu não sei me acreditante. Queremos que não falasse deste país. Vamos lá. Eu sei, mas você conhece minha decisão. É muito difícil, a pedido. Nos cordões estão em pé. Eu sou fiel de um espírito. A partir desse royaume. Meu amor... Eu te amo muito para te fazer subire o que você é. Chéri, tua terra será sempre minha terra. E teu Deus será sempre meu Deus. Chéri, eu também te amo. Não esqueça. Tchau, tchau. Tchau, tchau.